Estou ao lado do mediador do debate, Ricardo Boechat. Boechat, a sua avaliação sobre o debate. Olha, o Fernando Mitre, nosso diretor de jornalismo, estava dando, não sei se já deu para vocês, a dinâmica do debate permitiu tantos confrontos diretos como jamais se viu em debates de candidatos à presidência da República. Eu acho que os candidatos utilizaram, dentro da própria avaliação, da forma que entenderam ser mais adequada, essas muitas oportunidades, num número inédito, volto a insistir, para expor suas ideias, confrontar as suas ideias contra os adversários, questionar os adversários. Claro que cabe a cada eleitor que assistiu ao debate julgar quem conduziu melhor as suas colocações, seus projetos, suas promessas, as suas contestações. No conjunto, acho que foi mais um grande momento das campanhas, da história das campanhas eleitorais, à presidência da República, mantendo a velha tradição da Band de propiciar essa oportunidade para que os eleitores façam o seu julgamento. Obrigada, Boechat.